Pessoal, todo mundo tá preparado? Sim! 5, 2, 9, 10! Passa pra lá, passa pra cá nesse quintal Cada qual no seu lugar nesse quintal Passa pra lá, passa pra cá nesse quintal Cada qual no seu lugar nesse quintal Quem me dera, dera, dera Eu deitasse um palatório Para homenagear O meu amigo patosório Passa pra lá, passa pra cá nesse quintal Cada qual no seu lugar nesse quintal Passa pra lá, passa pra cá nesse quintal Cada qual no seu lugar nesse quintal Quem me dera, dera, dera Eu te peço mandorinha Pra escrever uma cartinha Para minha amiguinhinha Passa pra lá, passa pra cá nesse quintal Cada qual no seu lugar nesse quintal Passa pra lá, passa pra cá nesse quintal Cada qual no seu lugar nesse quintal Quem me dera, dera, dera Passa pra lá, passa pra cá nesse quintal Cada qual no seu lugar nesse quintal Passa pra lá, passa pra cá nesse quintal Cada qual no seu lugar nesse quintal Quem me dera, dera, dera Preparasse na surdina Um grande bolo de caveira Para minha amiguinhinha Passa pra lá, passa pra cá nesse quintal Passa pra lá, passa pra cá nesse quintal Cada qual no seu lugar nesse quintal Passa pra lá, passa pra cá nesse quintal Passa pra lá, passa pra cá nesse quintal Passa pra lá, passa pra cá nesse quintal